Assim como o Michael Millon ele fez o Unso ficar famoso e levar para as cabeças para o pessoal valorizar o Unso Luca Valdezzi fez isso com o Gankaku Tanto no Catar Equipe quanto no Catar Individual E o vídeo de hoje fala sobre isso Vamos para o vídeo 4 Mundial lá em Belgrado Ele já está na posição, já falou o nome do Gankaku E começou fio, vai embora Olha lá, muitos dizem que são Akibadashi com o pé aberto Mas se era aceito pelos árbitros ele vai fazer o que? Vai Tomigueri Lá em cima Vem Kibadashi Quadradinha Definiu bem os movimentos Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre esse tipo de Catar Assim, mais explosivo Nesse ritmo Fez essa parte dupla Não parou tanto na primeira batida Primeira parte de equilíbrio do Catar Segurou legal Não balançou nada Yoko Geri lá na lua Algumas pessoas reclamam Porque dizem que esse chute tem que ser baixo O chute balançou um pouquinho Mas controlou Opa Balançou o joelho no meio Que o chute estava subindo Essa aí já não balançou A perna de direita já está queimando Nessa hora do Catar Terceiro Yoko Geri lá na lua A última virada Boa Segurou Mandou Não deu aquela parada Que o caso do Massa Moto faz E é isso E ele foi campeão mundial Nesse ano Com esse Catar Se o Luca Valdezzi ficou com a vitória Eu lembro de assistir isso Bem na época Comenta aí embaixo Se vocês acompanharam Assim como eu Essa fase do Luca Valdezzi Na WKF Que eu já comentei nesse vídeo Ele moldou uma geração Muita gente Que queria fazer o Catar Assim explosivo Igual a ele Mudou o treinamento E etc Para sair um pouquinho Nessa parte do tradicional Lembrando que ele veio Pós Michael Millon Se gostou desse conteúdo Já deixa aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha com pelo menos Uma pessoa Para ajudar o nosso canal É crescer cada vez mais Sugestões de vídeo Comenta aí embaixo Se bebê não dirija Respeite pai ou mãe Se fizer um quarto marcial Respeite seu CC A gente se vê no próximo vídeo Fui Tchau E aí